Preparado por essa grande batalha de economistas, um quadro novo no canal que a gente pode continuar ou não, vai depender de você. Sei que você já chegou com ódio no coração pra debater nos comentários, porque você sabe que eu sou do contra e eu gosto de bons argumentos. Como um bom economista agora formado, vou trazer pra vocês uma boa batalha em Karl Marx vs Adam Smith. Do lado esquerdo do rim, com 1,75m de altura, economista, jornalista e comunista, amado por poucos e odiado por muitos. Mas quem ama, ama muito Karl Marx. E do lado direito do ringue, sua cidade natal era Escócia, ele gostava muito de uma política liberal e adorava uma fábrica de alfinete, Adam Smith. Talvez, por muitos, digam que é o maior economista de todos os tempos, o pai da economia. Por que loucuras vamos comparar esses dois economistas, se alguns julgam que estão em patamares tão diferentes? Realmente os impactos dos dois foram muito grandes. E a gente vai analisar aqui sobre uma ótica um pouco diferente. Vamos falar aqui do mercado de trabalho, de uma maneira simples, uma maneira voltada à economia comportamental, à economia do trabalho. Vai ser algo bem interessante que eu duvido que vocês tenham visto em outro canal. Eu utilizei aqui a teoria do Dan Allier, que é um economista comportamental. É fantástico toda a teoria que ele desenvolveu. Inclusive, essa ideia desse debate foi uma ideia dele. Eu dei uma aprimorada um pouco aqui com minhas teorias também. Mas tudo que eu vou falar aqui está baseado também em alguns estudos que ele realizou e está muito interessante. O critério que a gente está querendo identificar é quem aqui dos dois explica melhor o mercado de trabalho atual. O mercado de trabalho é um ponto muito importante porque, vê as empresas hoje, não tem mais retenção de funcionário. O cara fica lá seis meses na empresa, sai, vai para outra empresa, vai trabalhar em outro país. Aqui no Brasil ainda a gente vê uma dificuldade, uma alta taxa de desemprego. Entretanto, os bons profissionais capacitados com diferenciais, está muito difícil de reter emprego. Então a gente vai entender aqui a motivação do trabalho. O que motiva a gente, que é bem instruído, bem estudado, que você que vê esse canal é bem estudado. A gente vai ver aqui o problema do mercado de trabalho. E qual dos dois economistas? As Karl Marx e o Adam Smith explicam melhor o mercado de trabalho e eu tenho certeza que eu vou te surpreender. Talvez você fique bravo comigo no final do vídeo, né? Já dê um spoiler de quem vai ganhar. Antes de a gente começar esse grande debate, a gente precisa estabelecer um conceito. Esse conceito que eu vou te explicar agora, ele é essencial para você entender quem vai ser o ganhador do debate. Então tudo que eu falar agora, eu vou usar lá no final do vídeo para construir toda uma linha de raciocínio. Então aqui é um jeito inteligente de começar o nosso debate. Eu vou te explicar agora do efeito IKEA. A IKEA, para quem não conhece, é uma empresa norte-americana que fabrica móveis. Assim como uma Tokstok, uma Etna aqui no Brasil, a IKEA é uma fabricante de móveis americana. Só que o grande diferencial dela é que ela não vende um móvel pronto. Você compra o móvel da IKEA, mas você mesmo tem que montar. Que louco isso, né? Então vem em custos menores. É uma das lojas mais populares nos Estados Unidos, porque ela tem um baixo custo. Você compra os materiais, você constrói em casa. Qual que é a grande sacada desse efeito IKEA? Porque como você tem que montar ali, e é muito difícil de montar os móveis na sua casa, uma vez que você monta o móvel, você bota muito mais valor nesse móvel que você construiu com suas próprias mãos, do que se você tivesse comprado um móvel pronto. E um grande exemplo do efeito IKEA foi um experimento que fizeram com dois grupos. Nesses dois grupos eles tinham que vender um origami, então eles estabeleceriam um preço no origami que eles tinham lá na mesa. A diferença era, um desses grupos tinha um origami pronto na mesa, então já construidinho, bonitinho pra vender, eles só tinham que estabelecer o preço. E o outro grupo tinha que construir o origami do zero, então deram uma folha em branco pra eles, as instruções de como construir, e uma vez construído, eles estabeleceriam um preço e vendiam. A grande sacada foi do experimento, o grupo que construiu o origami atribuiu um valor maior do que o grupo que já tinha um origami ali na mesa. E o porquê disso? Por causa do efeito IKEA. A gente atribui mais valor naquilo que a gente bota esforço, naquilo que a gente bota o trabalho. É muito comum toda vez que você bota o trabalho, construir alguma coisa por suas mãos, você atribui um valor maior do que se você tivesse pegado pronto de algum lugar. Isso é fundamental, esse efeito é fundamental pra gente entender o mercado de trabalho atual. O Adam Smith, ele lá na sua época, desenvolveu a teoria da eficiência. E lembra que eu te falei que ele adora uma fábrica de alfinete? Pra você que não leu o livro A Riqueza das Nações, ele faz várias analogias com uma fábrica de alfinete. E ele tem, inclusive, falando sobre o mercado de trabalho numa indústria de alfinete, que pra produzir um alfinete, aqueles pedacinhos de aço pequenininhos, são necessários 12 passos. E a grande sacada dele, que fez uma revolução no mercado de trabalho na época dele, foi que até então, um funcionário único produzia os 12 passos. Então ele fazia o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, tananã, assim por diante, até o décimo segundo. Muito devagar, muito lento. E a proposta da teoria da eficiência foi porque a gente não aloca um funcionário pra cada passo, que ele se especialize no passo dele, que ele consiga botar com mais eficiência aquele passo que ele tá trabalhando e a gente aumenta a produção, a gente bota mais funcionários pra trabalhar, cada um fazendo um passo e a gente consegue ter um mercado de trabalho mais ativo. A gente consegue ter mais emprego, a gente consegue ter uma eficiência maior e produzir mais, mais rápido, mais eficiente. Teoria da eficiência. E essa teoria explica a revolução industrial inglesa, que a gente tanto vê nos filmes do Charlie Chaplin, a gente ouve histórias, estuda no colégio, toda aquela época de construção, mecanização de homens operando máquinas. E agora, o que o Karl Marx pensava? Ele é um grande crítico de Adam Smith, um grande crítico do capitalismo em geral. É claro que ele ia pensar de uma outra maneira, é claro que ele ia discordar desse modelo industrial, de cada um fazer os 12 passos. Que foi a teoria que ele desenvolveu da alienação do trabalho. Que é basicamente o que as pessoas pensam no momento que elas estão produzindo ou trabalhando. Essa era a ideia, a proposta que foi estudada por Karl Marx. A teoria de Marx era muito mais voltada ao proletariado, como vocês bem sabem, ao trabalhador, ao valor agregado que o trabalhador gerava. E é claro, ele mostrava através desse efeito IKEA, que é algo muito novo, mas já naquela época, pra vocês entenderem o quão avançado era o pensamento de Marx e de Adam Smith, ele percebeu que ao fazer apenas um passo dos 12 passos, o trabalhador não via valor no seu trabalho, não via propósito, ele não via sentido por estar fazendo aquilo. O produto final era a propriedade do grande burguês, do grande empreendedor. Não existia valor no trabalho, proletariado, trabalhador que fazia apenas um dos passos. E se caso, esse proletariado, eu gosto de falar proletariado porque a gente tá falando de Marx aqui, mas o trabalhador, no geral, ele se sentiria mais valorizado se ele mesmo fizesse os 12 passos. Ele ia se sentir mais valorizado, mais motivado, e é uma pessoa que conseguia enxergar propósito no seu trabalho, que é a teoria da alienação do trabalho. Mas enfim, quem que tá certo nessa história? Se a gente olhar o período pré-revolução industrial, que tinha muita demanda no mercado, crescimento populacional, investimento em maquinário, em tecnologia, em indústria, realmente Adam Smith fazia muito sentido com a teoria da eficiência. De você botar um pra cada passo, você botar o maquinário, de você botar pessoas trabalhando, Adam Smith fazia o completo sentido. Entretanto, no momento atual, e aí que eu vou te deixar bravo, a gente vive no que a gente chama de economia do conhecimento, onde nós, meros mortais, trabalhadores ou proletariados, a gente se motiva no trabalho, na vida, quando a gente vai procurar um emprego, a gente tá sendo motivado por outros fatores, a não ser a deficiência, como a independência das escolhas, a qualidade de vida, as remunerações ao propósito, ao sentido do trabalho, e a identidade, a gente se identificar e se conectar com a empresa. E nesse sentido, a teoria de alienação de Marx faz mais sentido que a teoria de Adam Smith. Por essa você não esperava, né? Mas o mais importante de tudo desse vídeo, além das provocações, das brincadeiras, é que você se desvincule de preconceitos, de você entender que ambos os pensadores têm teorias que fazem muito sentido e que expliquem o nosso mundo atual, pra você não julgar o próximo pela teoria que ele acredita, porque às vezes elas até se complementam em certo ponto, e explicam momentos e contextos diferentes da nossa história. Não tenha uma opinião formada sobre tudo, e estude com essas teorias. Nenhuma pessoa aqui propõe o mal pra humanidade, eles só pensam jeitos diferentes de encontrar o bem-estar econômico. Então não julguem, não briguem, comentários debatendo, criticando essa ideia, essa teoria, deixe aqui embaixo, vou ficar feliz em debatê-los com vocês. Fui. Legenda Adriana Zanotto